Boa noite Voivoda, boa noite a todos aqui à sua direita, empate 3 a 3 no Clássico Rei. Não fala do jogo, um resumo do que foi o Clássico Rei, Voivoda, boa noite. Boa noite, acho que foi um jogo vibrante, tanto ou principalmente na segunda parte, nos primeiros tempos não fizemos uma boa produção, recebemos um gol de bola parada e outro gol de transição. Não finalizamos acho que uma ou duas vezes, mas o rescato, o entretempo, o reagir da gente, ou mudanças de sistemas e ficar com 10 homens, tanto nós como o adversário, mudamos sistemas, mudamos jogadores de posições naturales e conseguimos virar o jogo com muita emoção, jogando uma boa partida, uns bons 45 minutos ou 50. Mas no último lance recebemos uma leção, porque o jogo já estava ganado, praticamente, e recebemos uma transição que se convierte em um gol. Temos que analisar, mas são erros que acontecem, e fico com o reagir do segundo tempo, com o coração, com a emoção. E combinar um jogo, um clássico, perdendo 2-0 no primeiro tempo, é difícil, é difícil virar isso, e tenho jogadores com essas personalidades que puderam fazê-lo. Boa noite, Luiz Lima, Rádio Associação, estamos ao vivo. O que foi que você gostou da sua equipe hoje? No segundo tempo, acho que a reação de Chimi, principalmente jogadores que não estavam em sua posição natural, jogando 10 contra 10, jogando Sewellison como um zagueiro pelo centro, jogando Caguan junto ao Pochettino, somente os dois no meio, e Machuca por dentro. Então, são jogadores que interpretaram bem o que precisava o jogo, mas os outros também. Acho que Pochettino fez uma boa partida. Depois, os zagueiros tiveram que sustentar todo o segundo tempo, tomando risco, tanto Sewellison como Chinga, como Titi. O segundo tempo de Escobar também foi bom, participou acho que no terceiro gol. E depois, bueno, sabemos o que nos entrega Pikachu pela banda direita, Lucero participou no primeiro gol também, Machuca fez o gol. Então, acho que fizemos uma... O que mais gostou foi isso, a emoção que senti, que o torcedor também, porque acho que os torcedores que vinham hoje ao futebol, ou pagou seu ingresso, foi bem recompensado, entende? Foi... Isso é futebol brasileiro, mas tinha a intensidade de um futebol que uno está mirando por televisão e não sabe como vai terminar, o que vai acontecer. Então, acho que foi uma boa partida. Ô, Mister, boa noite. Até que ponto o jogo hoje, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, serve de parâmetro para a sequência da temporada, em termos de Fortaleza, onde você observa as qualidades e as deficiências do tribunal? Não, serve muito, porque é um parâmetro importante, porque principalmente os clássicos se jogam a outra intensidade, principalmente emocional. Então, acho que se sacam conclusões desde o tático, mas também desde a personalidade, desde a atitude, desde jogadores jovens, como neste caso foi o Kervin no primeiro tempo, que ele teve pouco espaço, então ele tem que aprender também, porque isso vai acontecer, no vá ter espacios em outros jogos, como venia acontecendo, então ele vai crescer com isso. Kawan, que entra em um partida ao Kenchi e respondeu bem, então não serve de parâmetro, serve de segura, e ele dizem, bom, aí temos outra variação tática que podemos executar, machuca pode jogar por dentro, por fora, hoje acho que fiz uma segunda parte, onde mudou praticamente o jogo também, então acho que se sacam conclusões, se analizam erros a partir de amanhã, e continuar trabalhando do mesmo jeito e com a mesma confiança de fazer um grande ano. Boa noite, Fui Voda, boa noite a todos, Jorge Telmo, Rádio Voidaféu, eu queria que você falasse do comportamento aí do Moisés, que nos últimos jogos não vem à tona bem, e a moral que o Kawan fez esse belíssimo gol contra o time adversário. Bom, é verdade também que os primeiros tempos são muito mais complicados de jogar, não há tantos espaços, ou todos os chimes estão com muita energia de quanto ao físico, então, o desequilíbrio que tem Moisés, até o momento não pude mostrar nesta partida, mas confiamos em ele, é um bom jogador, conhecemos a ele, vocês conhecem a ele, ele precisa também, não seu apoio, apoio de torcedor, precisa também a exigência, saber quando não joga bem, porque ele está sabendo que não está em seu nível e que tem que subir o nível, isso é realidade, ele sabe isso, e vai trabalhar, e eu vou ajudar para que ele volte a esse nível que todos queremos para Moisés. Kawan bem, Kawan entrou com uma personalidade importante e fiz um bom gol, é um jogador que está crescendo dia a dia, mas é um jogador de 18 anos, um jogador de 18 anos que ano passado treinou todo o ano com a gente e tem que continuar de este jeito, aprendendo, corrigindo, e com essa motivação que tem os jovens, tanto ele, como Yarley, como Kervin, são jogadores que, que, bueno, que Fortaleza este ano vai utilizar a eles. Foi Voda, boa noite. Boa noite. WP Garotinho da Rede Multitv, gostaria de saber por que o Fortaleza não foi, no primeiro tempo, o Fortaleza do segundo tempo. Será que o Ceará soube segurar o ímpeto do Fortaleza ou foi o Fortaleza que entrou desligado na partida? Não, bueno, um pouco das duas coisas. Acho que era uma partida muito igualada até o primeiro gol, ou a partida se abre a partir de um gol de bola parada e depois, a partir de uma transição, ficamos com 0-2 baixo, abaixo. Acho que, bueno, que eles tiveram mais, com mais efetividade nessa bola parada e nessa transição. e depois fechou suas líneas, um bloco baixo que nos está costando este ano, é verdade. Vamos a continuar trabalhando para melhorar isso, mas no segundo tempo, o Ceará teve também teve um bloco baixo e tivemos essa personalidade, essas movimentações para poder quebrar esse bloco. Primeiro, através de uma bola parada, o segundo, um bom gol, mas o Chimi já estava com outro funcionamento, estava com outro espírito, estava com outra intensidade e acho que, bueno, faltando muito pouco, o adversário consegue o empate, mas no segundo tempo, acho que o Fortaleza fez uma boa partida esses 50 minutos. Boa noite, foi voando Fernanda Alves do Torcida Amiga. São dois questionamentos, já pegando esse gancho em relação ao segundo tempo, o que é que foi conversado ali no intervalo que fez com que o psicológico dos jogadores voltassem, a gente percebesse que ele voltasse mais forte, porque foi um primeiro tempo com discussão, com diversos problemas, o Fortaleza sofreu dois gols e a segunda pergunta é sobre a questão dessa campanha que é feita sobre paz nos estádios, sobre os torcedores não discutirem entre si, como é que você, enquanto treinador, enxerga que se é solicitada a torcida que não discuta, um comportamento triste que a gente viu hoje em discussão em relação ao comportamento de atletas. de que falamos no entretempo, sempre faço um comentário do que olhei no primeiro tempo, que necessitávamos corrigir, falamos da parte tática, como íbamos a posicionar nessa segunda parte, porque era um posicionamento diferente, porque também éramos dez jogadores, então, havia que posicionar um time com dez jogadores, fizemos duas mudanças e, bueno, falamos do que necessitávamos fazer para empatear o jogo e virar o jogo. Também falamos um pouco, como sempre, de latitudes, de nossos comportamentos táticos, mas há outros comportamentos que nascem de jogadores, há comportamentos que vienen praticamente com jogadores, necessitávamos isso, que joguen e que tomen risco, principalmente. Eu pedi a eles que tomen risco, eu falo com eles, vou assumir este posicionamento tático, tirando a un seguelison para trás e ficando do mesmo jeito, não puse, não botamos um defensa mais, entende? O volante tiramos para trás, pusimos um jogador creativo como Caguani e o botamos também a um Machuca, que é um atacante de velocidade pelo centro. Isso foi minha conversa mais da motivação, mas isso, não sei se jogadores interpretam, mas eles quando empiezam o jogo já se viu outro chimi dentro do campo. Enquanto a torcida, é lógico depois de ir perdendo um clásico 0-2, a reprobação de eles era complicada, mas no segundo tempo, já com o primeiro gol, a torcida foi outra, foi a torcida que nós conhecemos de fortaleza, lembrar a cada um de os torcedores de fortaleza e a toda a torcida geral de fortaleza que a atmosfera que fortaleza cria principalmente em Castelão e eu vou lembrar essa atmosfera que cria em competições internacionais, necessitamos isso, necessitamos isso, a torcida de fortaleza é diferente por isso, é conhecida em Sul-América por isso, por os mosaicos que brindam, por o quenche que é o castelão quando a torcida se faz sentir e isso é o que necessitamos nos momentos complicados, hoje era um momento complicado, hoje era um momento complicado, quando cheguei a vestiário em entretempo, falei com jogadores, vamos ter que mudar isso táticamente, mas tem que mudar desde outro jeito também, desde a emoção, desde transmitir, quando um transmite de adentro a torcida leva a um eu fazia sinais também a torcida porque necessito eles, os necessito, necessito a minha torcida, é minha torcida, jogadores necessitan a sua torcida e necessito isso, esse segundo tempo onde eu trato de falar ou de gritar aos meus jogadores e meus jogadores não escutam, os jogadores escutam a torcida, então isso acho que eu resgate, não? José Bessa, boa noite Voivoda, IC Esportes, tudo bom? Falando em relação aos jogadores ainda no Clássico Rei no geral, você já viveu muitos clássicos tanto aqui com Fortaleza quanto no futebol argentino, eu acho que na história do Clássico Rei nunca houve tantos estrangeiros jogando, argentinos, uruguaios, você sentiu alguma diferença com tantos argentinos e uruguaios jogando agora no Clássico Rei? Não, não senti nenhuma diferença porque estava muito enfocado na partida, para mim eu olhava 11 jogadores contra 11 jogadores, depois 10 contra 10 com 50 mil pessoas ao redor de arquibancadas, então eu sentia isso, mas que se havia estrangeiro ou não, eu mirava 10 jogadores defendendo uma camisa e 10 defendendo outra camisa e trasladando um futebol de moção para todo o Brasil. Boa noite Boa noite Boa noite a todos Lucas, o show do portal 1918 Professor, parabéns pelo jogo a gente comentando aqui até no off foi um clássico há muito tempo nós não vimos aqui um jogo bem aberto principalmente no segundo tempo mas eu queria fazer uma pergunta fora do clássico você tem pouco mais de um mês de trabalho nessa temporada mas a janela já está fechando você quer mais alguma peça tem algum jogador que você pretende ainda pedir para a diretoria contratar nessa primeira janela de transferência? Sim, vamos a continuar estamos procurando jogadores nessa janela necessitamos incorporar jogadores porque vai ser um ano bueno com uma logística igual que ano passado então vamos a necessitar incorporar jogadores mas também nos falo muitas vezes com a diretoria que o Fortaleza necessita incorporar jogadores que ajudem e que den um salto de qualidade também mas então estamos nessa búsqueda é difícil o elenco de Fortaleza é muito competitivo então quando estou procurando um jogador este compite a este jogador ou é igual se é igual ou menor eu prefiro ficar com os jovens ou essa concurrencia interna mas temos que continuar procurando e vou exigir a diretoria e a CIFEC que estão nessa búsqueda não é fácil estão fazendo um trabalho muito difícil mas até o último dia de janela vamos a continuar com nosso trabalho em quanto a melhora de nosso elenco de nosso elenco de todo elenco vamos para a última pergunta pessoal boa noite eu sei que é difícil falar no campo hipotético mas o jogo hoje só foi o que foi esse 3x3 esse jogo aberto esse jogo veloz por conta das expulsões no primeiro tempo ou você acredita que se o jogo tivesse continuado 11 contra 11 o Fortaleza também teria essa capacidade de conseguir a virada que atingiu dentro do jogo bom é verdade que com Deus contra Deus há mais espacios é uma hipótese que você plantea fizemos outras estas viradas de meus 3 anos que estamos aqui esse segundo tempo de Fortaleza está acostumado Fortaleza acostuma estes segundos tempos lembro ano passado o primeiro ano quando a clasificação de Copas Libertadores esses segundos tempos ou clasificação na Sudamericana íamos perdendo um 0 com Libertade de Paraguai empatamos com um gol de tiro livre de Marinho acho que os segundos tempos neste campo com nossa torcida e com nossos jogadores não sei se interfiere muito 10 contra 10 acho que temos esse espírito e temos que conservar cuidar e acrescentar esse espírito noso nos segundos tempos também